27 milhões de reais vão ser destinados para incentivar a implantação de estações de tratamento de esgotos. A ideia é reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas de todo o país. E sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo? Aline, estes recursos vão ser investidos em projetos que podem ser inscritos junto à Agência Nacional de Águas até o próximo dia 4 de julho. E eles fazem parte do PRODES, Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o programa é Maria Cristina de Sá, da Agência Nacional de Águas. Boa noite, Maria. O PRODES é interessante porque ele não só financia a construção de estações de tratamento de esgoto, ele também pode comprar o esgoto já tratado, é isso? O PRODES é um conceito novo em administração, embora seja um programa que exista desde 2001. Em vez de pagar para construir a estação de tratamento de esgoto, o contrato envolve um valor que pode ser entre 30% e 100% do que a gente calcula, que é o valor devido da ETE, que a gente usa para pagar o esgoto tratado. Ou seja, desde que a estação é contratada, ela começa a ser certificada a partir do início da operação. Se ela cumprir as metas acordadas, ela vai receber o valor contratado. Se ela não cumprir, esse valor é devolvido. Então, de fato, a companhia só recebe o valor se ela cumprir as metas, se ela tratar a vazão combinada, na eficiência também combinada. Agora, esses projetos que estão sendo inscritos junto à ANA, eles podem ser inscritos por companhias de abastecimento de água e esgoto, estaduais, municipais? E quais são as condições para que eles sejam inscritos? Olha, primeiro, o dinheiro da ETE que eles estão para construir não pode ser proveniente do orçamento geral da União, porque o valor do PRODES também vem do orçamento do AGU. Segundo, as empresas prestadoras de serviço, ao inscrever, tem que levar em conta o tamanho da sua ETE e tem que ter um projeto bem feito para que seja aprovado. Além do mais, elas têm também que... tem algumas áreas críticas onde elas ganham ponto. Então, se elas estiverem situadas em cerca de 120 municípios cuja qualidade da água é considerada crítica e são rios federais, elas vão ganhar ponto, então vão ter mais pontuação na classificação. Se elas estiverem situadas à montante, ou seja, cerca de dois quilômetros antes de uma estação de tratamento de água, também ganha ponto. Se estiverem nas bacias consideradas prioritárias pela ANA, que esse ano foram do São Francisco, do Paraíba do Sul, do PCJ, do Piranhas Açú e do Doce, se estiverem em alguma dessas bacias também ganha pontuação. Então, tudo isso aumenta a pontuação da estação e ela pode obter uma classificação melhor e contrataremos por ordem de classificação até atingir o valor de orçamento que nós temos. Quanto tempo vai demorar a seleção desses projetos? Quando que eles podem ser começados a colocar em prática? A seleção demora uns três meses, ou seja, a partir do encerramento das inscrições, a partir de 4 de julho até outubro nós estaremos analisando os projetos e até 31 de outubro a ANA divulgará o resultado final daquelas ETS que foram da classificação e iniciará o processo de contratação. Muito obrigado pela entrevista. Para as companhias estaduais e municipais de abastecimento de água e esgoto no país interessadas em fazer as inscrições junto à ANA, o prazo é até 4 de julho, como nós já falamos, e o endereço eletrônico é o www.ana.gov.br.prod. Voltamos com você no estúdio, Aline.